Oi oi, Jay Kaique Cara é bravo, cara da puta areia, fazer o que, fazer o que Solta a braba aí menor, solta a braba vai A braba pra ela descer até o chão, se vou lá o bondão Joga de quatro, popozão Popozão, popozão, popozão Cê é o seu livro, ai Popozão, 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 popozão Queima o batão, queima o batão, queima o batão, queima o batão, queima o batão DJ Kaique, forte abraço do teu parceiro Orochi, sete mixado, lançamento DJ Kaique, terror da ZN, não tem jeito, coro come quando o cara ta ai, pega visão que saia DJ Kaique, sete mixado, brrrrrr, na moral, na moral, pouco papo, pouco papo, vai começar o sete mixado e pá, o nuco de quem ta sentado Tonta putaria vai rolar Tonta putaria vai rolar Ai droga Tonta putaria vai rolar Tonta putaria vai rolar Tonta putaria vai rolar Tonta putaria vai rolar Ela é acostumada, senta no pau, flexiona vai na moral, sensualiza na minha frente Tenta no bruto Tenta no bruto Tenta no bruto Tenta no bruto Bate, 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 palma com a bunda, sobe na minha piroca, desce na minha piroca, que vai começar o combate, vai, sobe na pica menina, desce na pica menina, rebola na pica menina, faz posição de ataque, rebola, 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 faz posição de ataque Hoje tá tranquilo, tá dois, tá suave, me que treffe, o Kaique brotou, e já conectou o iPad, brabão, 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 ô Kaique solta e, reputaria o tambor, ô Kaique solta e, reputaria o tambor no Ele vai piar, 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 piando Vai brotar, 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 brotando Quando menos esperar sua pica tá te empurrando Quando menos esperar sua pica tá te empurrando Lancei um traje novo e o cabelo tá na régua DJ Kaique já mandou umas indiretas de copão e de balão As novinha não resiste, não resiste, não resiste Olha quem brotou foi a piranha do Twitter Olha quem brotou foi a piranha do Twitter DJ Kaique pagando suíte DJ Kaique tá pagando área VIP Olha quem brotou foi a piranha do Twitter DJ Kaique tá pagando área VIP DJ Kaique tá pagando área VIP Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back Horse stock is attached Head is made black, got the horses black to match Riding on a horse, duking with your Porsche I been in the valley, you ain't been up off that course now Can't nobody tell me nothin' You can't tell me nothin' Can't nobody tell me nothin' You can't tell me nothin' Riding on a tractor, lean all in my bladder Cheated on my baby, you can go in nasty My life is a movie, boy ridin' in boobies Cowboy hat from Gucci, anger on my booty Ain't nobody tell me nothin' You can't tell me nothin' Ain't nobody tell me nothin' You can't tell me nothin' Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more Alô, KF, essa tá braba, hein? DJ Kaique, tá pique ou LX Ela me perturba todo dia Fica nessa putaria Me pedindo pra voltar Não valorizou, perdeu a vez De atual virou ex Da minha vida sai pra lá Alô, Vitor Freitas, tamo junto, meu patrão Do jeitinho que eu sempre sonhei Vambora! Fiz que churrascada, piscinada, varazladinha safada Lembrando que eu te amo Refrão é assim, ó Boi vida de casada é boa Ser solteiro é mais feliz Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope Sarra no DJ, DJ, tanque tá de goque O ex amigo da penha tá com a cintura ignorante É a penha Só a porrada, hein? Vambora! É o cintura ignorante Não vem mulher, mas mal bom É o cintura ignorante Não vem mulher, mas mal bom Os amigos da penha tá com a cintura ignorante É a penha Hoje eu tô à toa de marola Aquelas cenas nunca viu Na onda do black e na tua Depois que usou o paninho Essa o netinho se amar, hein? A curva lança hoje nós vamos transar Sentar por cima e ficar menino Alô, machado Vambora, aumenta essa porra, hein? Me dá E você sabe que o pai tá capeta Alô, julinho, alô, bê, alô, zê, cá Vambora! Neném Fica de quatro que o pai te tá cavando Modo Bird Box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Neném Fica de quatro que o pai te tá cavando Modo Bird Box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Ela me deu a primeira vez, se apaixonou Quando me viu com a minha dona, queria arrumar caô Aí já viu, deu minha... É o tal da front, tem guerra, vambora! Só não pode arrumar caô, senão tu vai ficar caralho Chama, chama, piranha Chama, chama Vem, fudeu, fudeu Vem, chama, chama Eu te fudei, bebê, já rebitei, bebê Tu não consegue mexer, sem tão trem no tal do TBT Eu te fudei, bebê, já rebitei, bebê Tu não consegue mexer, sem tão trem no tal do TBT Bota calcinha de lado de menos, eu fugo lá na minha treta Vai, toca na minha buceta, toca na minha buceta Esse é o baile da Colômbia, eu sei que tu conhece Só porrada seca, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso a sua bunda é balança Que já tá na onda Então se prepara pra agora Esse é o baile da Colômbia Toma, toma, toma Toma essa gostosa Empurra, toma Empurra, toma Toma essa gostosa Empurra, toma Tá usando lança Enquanto isso a sua bunda é balança Que já tá na onda Então se prepara pra agora Esse é o baile da Colômbia As menina tá quebrada De ponta, ponta A galera amassa A bota não lança Na onda que a bala Quando balança E te enganchar Pra seguir a se mamar Marrona e não é limpa Eu vou fazer ponta Se de uma bala Também já mamar Termina as casinha Tempo de pôr Tá se chamar Vambora vai Ela também já transa Balança e baforra Baforra vai Baforra de mama De chava e bola Eita porra A letranza tem gol A letranza tem gol Ela não lança Ela pia jogando u po pozão Calma vem ver Segura emoção Ela bota a palma na mão no chão Sarro na minha Gloc de pintão Sarra na glock de pentão, sarrando na glock com o pentão Ela pia jogando o popozão, calma bebê, segura a emoção Ela bota a palma da mão no chão, sarrou na minha glock de pentão Ela pia jogando o popozão, calma bebê, segura a emoção Ela bota a palma da mão no chão, sarrou na minha glock de pentão Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faço a posição, tu começa a me raricar. Vem, dj, me r ja pra 30, pode fazer o que você quiser. É o que você quer que faça? Puse a linguinha, vai. Não bota, não bota, não bota, bota na xota, bota na xota, vai rosão, bota piota, bota na xota, bota na xota Passa a linguinha agora, agora ó Passa a linguinha na minha bucetinha, macho primeiro deixa molhadinha Passa a linguinha na minha bucetinha, macho primeiro deixa molhadinha Calma garoto, é só no dedinho, me chupa gostoso, me deixa citar É queijo de calma e concentração, depois de rosário do fracasso É de gostoso do seu calado e tu me bota de quatro mil e gemendo É de gostoso do seu calado e tu me bota de quatro mil e gemendo Dentro do, dentro do, dentro do, dentro do, dentro do, dentro do calma e saca o balado Puxa meu cabelo com a mão no meu grelo, ai, 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 só com essa porra direito Ai, 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 só com essa porra direito Pode ser tão firme que a piranha aguenta, pode jogar dentro, não vem sem medo Ai, 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 só com essa porra direito Deixa que eu mais chato, me deixa molhada, depois deixa o pano no bico do meu peito Ai, 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 só com essa porra direito Vambora, naquele pique, set mixado, do DJ Kai Se levou, moleque Levanta da cama agora, agora ó Um, dois, três, quatro, quem não gosta de putaria vai pra casa do carai Fica porra Fica porra Fica porra Senta no meu 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 Olha que maneiro Olha que legal Elas são amiga e compartilha o mesmo pau Olha que maneiro Olha que legal Elas são amigas, compartilham com o baltão Eles tão que caramba, você tá na pica Bola na peruca, eu busquei o balão Essa é brabo, ó Vai cantar assim, ó Não tô nem aí, isso não importa Vai transar com ele pensando na minha piroca Vambora, ó Desce Não tô nem aí, se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereça Vai voltar pra mim com saudade da minha xereça Me acerta, me acerta, me acerta, me acerta, me acerta, me acerta, me reberta a minha xereça Desce Para a vinha da favela, morri de imensa aqui Para a vinha da favela, morri de imensa aqui Já tem de referência Está aqui, já tem de referência Você já bate a cabeça Só sabe o que eu faço A partir de agora, virou reta Tô viajando na onda dessa novinha Que vai pro baile escondido e falta aula tudo meio Falou pra mãe que ia pra casa da amiga Mas veio pra favelinha sentando a pico outra vez Joga, você tá pros cria da favelinha, vai Desce com a bunda pro Luan Lima outra vez Alô, Luan Lima! Joga, você tá pros cria da favelinha, vai Desce com a bunda pro Caquito Alô, Caquito, safadão Senta pros cria da favelinha, vai Desce com a bunda pro Barrido Valeu Barreto! Tenta com a busceta na pica, mulher Tá bom, def', se desce Catatau, safadão Rú, 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 Rú Que mal, Rú, que mal, Rú, que mal, Rú, que mal Tenho a bola a trip Fese com a bunda pro baile da FM Toda sexta-feira só chegar lá no retão, beleza? É minha primeira vez Se eu tá lá, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Ah, 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 ah Joga essa xereca, o JL vai passar É só chapa, é só chapa, é só chapa, é só chapa Só faixa preta, hein Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibe, beleza, não vai, não quer, viu, crês Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins, é no PPG, pode começar a descer Vibe, beleza, não vai, não quer, viu, crês Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins, é no PPG, pode começar a descer Aveiro idosa, vem jogando, abre e fecha, clica de Faça anime, sensualizando, eu dou aquela sorte Aveiro idosa, vem jogando, abre e fecha, clica de Faça anime, sensualizando, eu dou aquela sorte A partir de agora, não pode ficar parada A partir de agora, não pode ficar parada Vou soltar devagarinho Solta batida aí, compadre A partir de agora, não pode ficar parada Vou soltar de novo, ó Falta batida aí, compadre Andando a manual Agora vem Vamos lá Só não pode pegar santa hein Arroda Sai da fé Vamos começar hein Novinha Pica de quarto Toma 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 Essa aqui o gordinho se amarra, hein Jumentou, ela embolou Ela ficou e gritou sem parar Tamo junto, chefão Alô, Lucas Dias, Alô, Cadu Jumentou, vambora, hein Jumentou, vambora, hein Jumentou, vambora, vambora Jumentou, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Hoje eu sou de пga Potaria com um pouquinho de sucessagem Bagem do Mandela Eu vou puter mais tarde Hoje eu quero putaria com um pouquinho de sucessagem Bagem do Mandela Eu vou puter mais tarde Vem fuder Vem fuder Vem tirai, mas dá praia Vem fuder Tenta a cabeça, toda piga Mulher, no tal desse, desce Desce, rebola, aquece O kuzi nos... Agora fudeu, virei um 5x7 Só pra quem é um 5x7 agora, ó Santamaro, cabocetando a pica, mulher No baile do Santamaro, cabocetando a pica, mulher Santamaro, Sérgio e Quiza, cabocetando a pica, mulher No tal desse teto Alô, Betinho, alô, Costela, tamo junto Seus putões Bucetando a pica, mulher Só safadão, mas né, puta que pariu, hein Roubando os coração da roguinha do match, match Ela brota, ela match Foi match, match, match É trinta que é match Pode tu só tá baginando Baginando o complexo, cara Z Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5x7 Agora fudeu, virei um 5x7 Agora fudeu A Olivia tá sentando e o papai já ficou puto A Olivia tá sentando e o papai já ficou puto Senta no bruto Senta Senta no bruto Senta Senta no bentano, 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 bruto Senta no bentano, 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 bentano Tenta no bodo Senta no bentano, 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 bentano Tenta no bento Senta na minha cabeça Eu vou tipo rapo, 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 rapo Senta na minha cabeça Senta na minha cabeça Senta na minha cão Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Passeu despendo, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira a minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixa o Kevin com gostoso e quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo, vai Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, 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 descendo Quis prender demais sua filha E virou controle sem filha Pra quem foi, vou tratar a menina E hoje de maior, quero treinar Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, 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 descendo E vai descendo sem parar Desce, desce, desce Desce, desce Não, vim, eu vou botar a cabecinha dentro da sua bucetinha Se você falar o quê, eu vou botar pau no seu cu Que? Pau no seu cu Ai, bola Pau no seu cu Que? Pau no seu cu Pau no seu cu Então fica de quadra, então fica de lado Então fica de quadra, então fica de lado Então fica de lado, então fica de lado Que não, não apode se deu Pau no seu cu Pau no seu cu Cara, repete por favor, que eu não tô entendendo nada Pau, não, vim, eu vou botar a cabecinha dentro da sua bucetinha Se você falar o quê, eu vou botar pau no seu cu Que? Pau no seu cu Que? Pau no seu cu Então fica de lado, então fica de lado Então fica de lado, então fica de lado Então fica de lado, então fica de lado Pau no seu cu Essa tá braba No, no bolso Malote Consequentemente vai rolar o pente certo Tu me indica Essa noite vai ser foda Cozinhas daquela mais pra frente Pique o brilho da corrente Pega a visão quando ela olha Vamos, 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 vamos Chama ela pra fudê Vamos, 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 vamos Chama ela pra fudê Chama ela pra fudir Chama ela pra fudir Passa, joga, passa, joga Eu já tô embrassada, olha só que coisa louca Chegou a hora de tu passar devagarinho Olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar Com a Xota na tabu Ai que delícia Meu Deus, vai Quando vem o chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, eu vou passar Passa tudo Passa, vou passar Com a Xota na tabu Eu vou passar Aspadinha Com a Xota na tabu Eu vou passar, vou passar Com a Xota na tabu Quando vem o chapa quente a coisa vai ficar boa Quando vem o chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar Com a Xota na tabu Eu vou passar, vou passar Com a Xota na tabu Joga a serega por cima Joga a serega por cima Joga a serega por cima O novinho chama quente A coisa vai ficar bom Então fica de 4 mulher Vem fazendo o que tu quer Ela bota a palma na mão no pé Vem engatando abaixar Ela bota a palma na mão no pé Vem engatando abaixar Vou bota a palma na mão no pé Vem engatando abaixar Na posição da abaixar Vem engatando abaixar Vem fazendo o que tu quer Boa tapaba na boa tapaba Na boa tapaba na mão no pé Boa tapaba na mão no pé Vem engatando abaixar Tá posição bem gostosa E tô vendo o tal do arroz Xochoto a rocha você tá na bebiroco A rocha rolando com a xochoto Vem descendo mina Você tá na pica pra quicar na pica Rebola na pica pra dançar na pica Travar na pica pra ficar ardida e voltar no outro dia Cê tá na pica pra quicar na pica Rebola na pica pra dançar na pica Travar na palma na mão no pé Que eu vou levar só pra viela Vai ser papapapa Travar na pica pra dançar na pica Sete mixado Acelerado do início até o fim Pra não ficar parado Pra não ficar parado A banqueta aqui na pica pra dançar na pica pra ser cobrada Compre um arsenal de festa Um arsenal de calabora Toma 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 Ai droga Pista xereca quando vê o parafã Então roça, bora! Então roça nos amigos da boca Passou, roçou, vai piranha! Então roça nos amigos da boca Pista xereca quando vê o parafã Então roça nos amigos da boca Pista xereca quando vê o parafã Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Kaique, tava pensando no que me falou Você tá sozinho, tá podendo falar? Tô! Quero te dar! 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 no verão, do alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar, hoje não vai fazer aquele sexo bom, canta na espanha baby, que tem black lanço, esqueça de os amigos, deixa arrecadão, joga que joga, vai rebola sua gostosa, e chama sua amiguinha pra ver pro pistão, alô tropa do pai, alô tropa do gordão, avisa que é tropa da espanha porra, tá por causa de que? Se tu vem pro PPG, tu vai sentar pro gordão, sentar pro perifidor, só bota de quadro, só bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo, e se tu vem pro PPG, pro PPG, você vai sentar pros gris, sentar pros azepó, só bota de quadro, só bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo. Quero ver você fazer aquele amor de verdade, carinho com saudade selvagem, então brota na base, brota na base, brota na base, tu vai descendo a bucetinha desse Esse climinha louco, tá novinha, tu tá chapada de burro, tá novinha, tu tá chapada de burro, essa foi uma das mais pedidas, hein? Esse climinha louco, tá novinha, tu tá chapada de burro, Eita novinha, tu tá chapada de burro, Eita novinha, tu tá chapada de burro, Eita novinha, tu tá chapada de burro, Ela brotou na minha treta, disse, tava com saudade, De fazer aquela sacada de burro, Eita novinha, tu tá chapada 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 de burro, Ela é pura perfeição, ainda é de favela, Vou falar cheio de tesão as qualidades dela, Você não sabe o que ela faz, Faz um chupiquete, electronic louca no BR, Pf ! Chacoalha a bunda e vem com a boca, Vem faz um chupiquete, Toniã pro gordinho, porra louca! Chacoalha a bunda e vem com a boca, Faz um chupiquete, boca louca, duvendo a porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Faz um chupiquete, boca louca, duvendo a porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca É fuso, é fuso, então vem fuder, nós vai te tacar piroca Hoje tu conhece a suíte da maloca O Peppa vai te comer, o Diguin te tacar com a vara da lacoste E o trem bate pra picar na tua cara O Guerreiro Miguelinho que vai te botar um pouquinho Tu senta pro sem dente, tu senta pro pretinho Quer fuder, então vem fuder, nós vai te tacar piroca Hoje tu conhece a suíte da maloca Hoje tu conhece a suíte Sequência do baile da Colômbia agora Bota o cabelo, tu tapa na bunda dela Tapa na cara pro chão de cabelo, puxão de cabelo, puxão de cabelo Vamos dar prazer pra ela Hoje tu conhece a suíte da maloca O Peppa vai te comer, o Diguin te tacar com a vara da Bota aqui, bota, tá na coste que o trem bate pra picar na tua cara Bota aqui, bota, bota aqui O Guerreiro Miguelinho que vai te botar um pouquinho O Foco, o Foco, o Foco, o Foco, o Foco Na Cachua, na Cachua, na Cachua, na Cachua Na tropa da farmá, pra fumar o Mac Vem, 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 fica Mac Mano, freibor e meu mano, bem ó São os queridinhos do chefe, a novinha vai até o chão Senta com o bucetão, monte de ouro na produção Aí assim tá muito bom Pega o Uber em casa, solta na principal Pode ficar à vontade, tá ritmado normal Então, senta no meu pau, fica no meu pau Veja com a tua buceta, por menor da principal Senta no meu pau, fica no meu pau Chapa, chapa, chapa Chapa, chapa Vale do chabadão Chabadão Vale do chabadão Chabadão Vale do chabadão Vou toque não pra dela, tia, cara, dessa filha da puta Toma, 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 toma Vagabunda Toma de quatro, toma na bunda Toma na cara, toma na bunda Tô fumadão Vou colocar no teu bucetão Vou colocar no teu bucetão Fumatão Vou colocar o teu bucetão Música Escudo a sexta, os porros da escola Taba de dormir Eu vou pro baile da roça Baile da roça O Deus, chama ela pro baile da roça Eu vou pro baile da roça Eu vou pro baile da roça Leva pro beco, roça Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Eu tô tacando em todo mundo Chamando a atenção Sou feio pra caralho, mas eu tenho um piroca As mina tampa na porrada Calçando tumulto Prazer DJ Kaique Sobrenome pirocudo Ai amiga, ele é tão feio, hein? Que que tu viu nele? Ele pode ser feio, mas tem uma piroca Gigante Sou feio mais como todo mundo Todo mundo Sou feio mais como todo mundo Todo mundo Sou feio mais como todo mundo Todo mundo Sou feio mais como todo mundo Eu tô tacando em todo mundo Chamando a atenção Sou feio pra caralho, mas eu tenho um piroca As mina tampa na porrada Calçando tumulto Prazer DJ Kaique Oh my god Oh yes Yes Pra aprender a falar inglês agora Aponta pra novinha que já tem um bucetão Bucetão Tão pequenininha E já tem um bucetão Tão pequenininha E já tem um bucetão Pereta penetração Pia perica Ela só tem um bucetão 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 Puceta principal Usando lança da maçã Aqui na principal Eu vou pegar no rock man E tu vem chutando seu pau Depois desliga e vem Aí pra principal Usando lança da maçã Aqui na principal, eu vou pegar no iPhone e tu vem chupando o meu pau Depois desliga e vê, pra principal transar Depois desliga e vê, pra principal transar Principal, 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 principal Dia de baile rola sacanagem, chama as amigas pra brotar mais tarde Fica de quatro inscritos, ele te apresenta o tal do soca-soca Então bota a bola que eu tô te querendo, tô imaginando a gente fudendo Essa tá braba, beijo no FSF Pede lá dentro, então senta na pica, senta na pica Senta na pica, faz cara de puta, não liga pra nada Chama que ela vem, vai! Sabe quem reclama de que a vida é? Vambora, hein! Então fez a maluca, então desce com a bunda Desce com a bunda, desce com a bunda Desce com a bunda, desce com a bunda Desce com a bunda, desce com a bunda Fica de quatro, fica, fica de quatro Então fica peitinho, peitinho, bunda Entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado Sequência do peito, então fica Sequência do pai, então fica Ainda de quatro botando não tem brincadeira É só tá pra na cara, leite na buceta no carro Do pebo, dentro da treta de chamo de puta Te pega mais Bota, bota, bota Mas a novinha tá soltada Ela entra pra baluca, mulher Olha o barulito, amor Olha o barulito, amor, querida Olha o barulito, amor Olha o barulito, amor Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, 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 vai descendo, vai descendo Tá escorrendo o leite do meu pau Tá escorrendo o leite do meu pau Tá escorrendo o leite do meu pau Mas que piranha safada se amarra em bacanal Ela tem boca nervosa meio fora do normal Peraí que tá faltando mais um pouquinho Só mais um pouquinho, baby É só botar o piro pra fora, elas mamam sem pedir É só botar o piro pra fora, elas mamam sem pedir É só botar o piro pra fora, elas mamam sem pedir Faz um chupquete, boca louca Pro moleque, porra louca Chacoalha a fuda e vem com a boca Que menina gostosa, mamada sensacional Fazendo suquição, ela é profissional Tá escorrendo o leite do meu pau Tá escorrendo o leite do meu pau Essa é a rapazadinha Essa é a minha saideira Quem gostou do set mixado 001 Compartilha pra geral Joga pra geral no Whatsapp, no Facebook, Instagram, Twitter, beleza? Sexo no Vigal Uma tela de quatro Uma tela de quatro Uma tela de quatro Eu quis o ar Sexo no Vigal Sexo no Vigal Uma tela de quatro Uma tela de quatro Uma tela de quatro Eu quis o ar Sexo no Vigal Sexo no Vigal Sexo no Vigal Sexo no Vigal Ha! DJ Kaique é outra parada, entendeu?